Música Chocou o vila, botou pressão, balançou, balançou Swing de tremer o chão, resseca a lixo, bem sacudindo a multidão Balançou, balançou, cantando amor e paixão Vem na levada do estado do parar, vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar, você não vai querer parar Deixa a guitarra swingar, e o som bater no coração, o toque é bom pra se dançar Dim, 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 dom, e bota na palma da mão Dim, dim, dom, demorou, demorou, vem dançar comigo, amor Demorou, demorou, vem dançar que a lixo sou Demorou, demorou, vem dançar comigo, amor Demorou, demorou, e sai que a lixo sou Bem na levada do estado do parar, vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar, você não vai querer parar Deixa a guitarra swingar, dim, 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 dom, e o som bater no coração, dim, dim, dom, o toque é bom pra se dançar, dim, 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 dom, e bota na palma da mão, dim, dim, dom, demorou, demorou, vem dançar comigo, amor Demorou, demorou, vem dançar comi, amor Demorou, demorou, e sai que a lixo sou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comi, amor Demorou, demorou Demorou, vem dançar comi, amor Demorou, demorou Vem dançar comi, amor Demorou, demorou E sai que a lixo sou A lixo sou A lixo sou A lixo sou Calico, 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 Calico